Oi gente, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky E eu me chamo Andressa E hoje vamos estar reagindo aqui, adoravelmente malvada Não, não vamos estar reagindo na minha namorada, não, não, nem a sua, nem a minha namorada de ninguém aqui Que isso? Que isso? É porque as namoradas são muito ruins, são muito bravas, brigam com todos nós aqui Mas enfim, vamos... Eu tenho cara de quem briga com alguém? Sim, sim Então, vamos lá gente, não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo Se inscrevendo no canal que vai ajudar demais mesmo Está quase chegando a 1 milhão de inscritos Então bora lá, falta menos de 15 mil inscritos E agora sim, vamos pro vídeo então no 3 3 3 3, 2, 1, vamos lá Vamos lá, consegui o ingresso pro show Finalmente eu voltei um tempo longe daquele demônio Que? Que? Tá vendo? Ele namora Para com isso Nossa! É um pokémon É um pokémon Que? Eu já disse pra não ficar em forma de demônio na nossa casa Eu já disse pra você não me chamar de casa Você merece uma punição Não! Eu mereço! Que? Ai ai Você deve estar se perguntando O que esse demônio está fazendo em casa? Isso aconteceu no Halloween o ano passado Eu sou uma pessoa sensível a espíritos e demônio Eu consigo vê-los e eles me atormentam todos os dias Cheguei a procurar pessoas pra me ajudar a parar de vê-los Mas nada adiantou E um dia De Halloween Algo aconteceu Jesus! Hoje é Halloween E os espíritos vão me atormentar todos os dias Mas talvez meu problema seja resolvido hoje A Liz disse que vai me levar a uma bruxa que pode acabar com meus problemas Espero que dê tudo certo essa vez Yeah! Acabou mesmo Trouxe o demônio pra morar com ele Aí Deve ser a Izzy Tá vendo? Já chegou já Ah não! Essa aqui vai ajudar ele né? E aí Frank! Cara, você é um amigo tão bom Veio me ajudar no Halloween Mas ele é um homem ou uma mulher? Não sei Agora ele é um homem Pensei Nada a ver Eu ia Mas a Piari foi pegar a doces com a Saari Eu nasci pra ser vela de casal Aí resolvi vir te ajudar Essa é a voz Meu Deus Nós devíamos mesmo parar por aqui? Tá com medo Hahahaha Óbvio Hoje é Halloween E os fantasmas estão mais fortes do que nunca Como você é medroso Você disse porque não vê fantasma Que demora Nós estamos perto da casa da bruxa ou não? Pra falar a verdade Eu não tenho certeza Aí sim Como assim você não sabe? Você me traz pro ver uma floresta No Halloween Sem nem saber onde é a casa da tal bruxa Me desculpa tá Eu não conheço bruxa Eu encontrei um endereço na internet As bruxas tão modernas assim? Parece que sim Mas o que nós vamos fazer? Acho que chegou a bruxa Mas ela é uma bruxa ou? Ela é uma bruxa Ótimo Assim está melhor Tá Vocês são uma gracinha Não, não, não Você ama Mas boa tarde vocês Os homens mais velhos Entendeu? Ela ri em tudo É o mesmo, querido Nossa, pensei que a bruxa seria tão jovem Tá vendo? Eu sou um milhão de vós Tem que levar pra lá Isso aqui é um negócio muito sério, entendeu? Então você faz a bruxa Porque eu não sei fazer Melhor de Deus Você só faz a bruxa Hum, que gracinha Já tenho 65 anos Essa é a magia da plástica Venha garotos Vamos tratar dos negócios na minha casa Uma vovózinha deu em cima da gente Eu achava que tinha encontrado garotos do meu sangue Deixa eu ler a voz do Frank Pelo amor de Deus Quer levar ela pra você? Ela é aquele tipo de gato que fala Um familiar? Não, mas só um bichinho perdido Então a história da bruxa de animais falantes é mentira? Não é mentira Vocês logo vão conhecer Vamos, rapazes Não é possível Filô? Cadê você? Filô? Como que ela? Essa é a minha familiar? Mas familiares não são apenas animais? Eu sou o animal Tipo Ela é uma cobra Eu prefiro ela como humano E como que ela fala? Ela fala assim? É? Então, meus jovens Eu vejo espíritos Gostaria que ele não vê mais Ele já errou Já errou Porque aquele ali não falava daquele jeito É porque mudaram os personagens ali de lado Ah, tá Eles me incomodam todo tempo Mas não são brilhantes O problema principal são os demônios Hum, eu posso tentar dar um jeito nisso E isso é realmente seguro? Tá errou Claro que é seguro Eu só vou, não sei o que Com isso O espírito vai parar No inferno Então Você só tem que pedir Os demônios da travessura Pra deixar Mas se ele não aceitar Verdade Aí você está ferrando o poço Prontinho Ele já deve estar no inverno Ele chegou lá Esse é o lugar Esse é o inferno Até que ele é tão horrível Como eu pensei Mas ainda tenho que procurar um demônio Peguei pro capeta Me deixar em paz Isso não vai dar certo Meu Deus É, eu acho que não é bom negócio Que lugar escuro Tô me cagando na cara Tô me cagando Estou sendo observado Melhor coisa É Melhor opção Que Não aguento mais isso A menos que aquele demônio parou De me perseguir Cruzes Credo Sai de reto Ah não O garoto deixou o portão aberto Acorda agora e esse demônio vão sair Parabéns Parabéns Pra você hein Frank Parabéns Parabéns Você voltou Um demônio me seguiu Vários Que legal Mas aconteceu algo estranho Ele desenrolou em mim Feito uma cobra Ei Então parece que o demônio Grudou em sua alma O que? O que isso significa? Que você se... Meu Deus Ele só pode fazer uma coisa por ele Vamos ver Você vai aprender um demônio nesse frasco Essa é a sua solução Não Ela não pode fazer nada É a solução Que legal né Ela bota você lá se ferra Ela não pode fazer nada Eu sou um maruxo Não um detetive Caraca Que charlatão Não não Eles são bonitinhos Então não vão fazer nada Nós temos que ir agora Corre mané Não vai estar todo ferrado mesmo Eu estou completamente ferrado Agora tem um demônio na minha bola Desculpa cara Eu achei que a bruxa Conseguiria nos ajudar Tudo bem Só vamos pra casa É um demônio Que eu vi Preciso prender ele Mas pensando bem A bruxa não me ensinou A colocar em luta Começamos Meu Deus do céu Eu não estou conseguindo levar a sério Eu não consegui sair Vou reviver o humano E pedir a resposta Ei humano Acorda Sai perto de mim Por que ela matou ele Eu estou querendo saber Você me matou Depois me reviveu Eu só estava tentando Sair daqui Boa desculpa Para matar alguém Perfeita Quando eu quiser sair do lugar Eu vou fazer isso também Esse demônio até que É bem adorável Mas que droga O que eu estou pensando Você está com algum problema Mano Não é nada não Mas é Então Você sabe Como posso sair daqui Você não consegue Sair daqui Não É como se Algo tivesse me puxado Para cá Ah não A bruxa falou Que você está Grudada em mim Ah Eu preciso sair Olha Isso não é Culpa minha Nós podemos Tentar nos dar bem Ok Sem agressão Tudo bem Mas nós não somos amigos Tudo bem Contando que você não me mata Então está dizendo Que não quer ser meu melhor amigo Eu quero ser seu amigo Sim Então nós podemos ser amigos Acho que esse demônio Tem dupla personalidade Eu estou ferrado Porque eu tenho que ver demônios Mas até que o demônio é fofinho Eu não devia ficar pensando nessas coisas Fofinho Então não dá aquela cara lá Ei Eu também posso tomar banho Sai O demônio é tomar banho Eu só queria tomar banho O que é esse objeto? É um celular Acabei de lembrar Que não sei o nome dela ainda Eu me chamo Cherry Cherry Você ainda não me disse O seu nome também Eu sou o Frank Mas bem Cherry Agora que vamos morar Temporalmente juntos Prefiro Cherry Vamos colocar uma regra Na casa Regra número um Você não pode entrar no banheiro Quando eu estiver lá Número dois Você vai ter que ir dormir na sala A Cherry A Cherry não quer dormir sozinha Que bonitinha Que droga Porque ela tem que ser fofa Tudo bem Você pode dormir comigo Eba Ela finalmente dormiu O que eu estou fazendo Ela é um ribonho Preciso separar ela da minha alma Não posso me deixar levar Só porque ela é fofinha E legal Preciso falar com aquela bruxa de novo Tem que tirar esse demônio da minha casa Mas ela é tão fofa Mas ela é fofa Preciso encontrar um jeito de falar com aquela bruxa de novo Já sei O Izzy disse que encontrou o endereço dela na internet Talvez ter o número de contato dela também Desculpa Cherry Você é um demônio E eu não posso deixar minha alma grudada em você Eu falei que não é Cherry É Cherry Agora tem que procurar a bruxa Achei o número de contato dela Atende logo Alô, Dora Bruxa O demônio está na minha casa Como que eu preso ele naquela garrafa? Eu tenho que conquistar a confiança dele? Me? Ok, vou tentar pelo menos Isso vai ser difícil, hein? Com quem você está conversando, Frank? Cherry, você ainda deve estar sonolento Devia voltar para o quarto Você não pode me dizer o que fazer, mano Merece uma punição Espera Você disse que eu não ia ter agressão Que? Boa noite, até amanhã Que? No dia seguinte Onde está o Frank? Ela esqueceu Ela esqueceu Ótimo Esqueci que tinha matado ele ontem Tipo Vou reviver Que ótimo A Cherry sente muito Você me matou de novo Não vou te perdoar Eu tenho que mandar esse demônio de volta logo Para onde você vai? Para bem longe de você Você vai deixar a Cherry sozinha? Sim Isso que acontece com quem gosta de machucar os outros Espera Não me deixa aqui sozinho Me solta o demônio de volta O que? Ficou bolado Me desculpa Ficou bolado agora Nossa, ele está bravo Nossa, quebrou a porta Tem geladeira em casa, não? Eu queria machucar ele Ela tem geladeira em casa, sim Vou tentar seguir ele Mas ele tinha que ter geladeira em casa Mas ele tinha que ter geladeira em casa Quebrou a porta Ah, é verdade Consegui sair da casa Mas tem uns lugares que eu não consigo atravessar Já entendi Eu só consigo andar por onde o Frank anda Assim, fica mais fácil de procurar ele Mas você vai chegar onde ele foi Que droga Por que eu tenho que viver com o demônio? Eu não posso conviver com o demônio que me machuca toda hora Será que dói? Estou Para mandar o demônio embora Tenho que conquistar a confiança dele Eu devia voltar e perder desculpa Credo Oh, lol, mano Vamos brincar Estou atormentado pelo demônio de novo Frank, está tudo bem? Ótimo, perfeito Magnífico Você está com suas caras de assustado para a Sherry O demônio foi embora quando te viu Os outros demônios têm medo da Sherry Você é tão assustadora assim no inverno? Capaz Frank, a Sherry se sente péssima por ter te machucado Está tudo bem Pelo menos você me salvou do outro demônio Só chegou Vamos para casa Só chegou lá Obrigada por desculpar, Sherry Após isso, eu e a Sherry começamos a nos dar bem O que você está fazendo, Sherry? Assistindo o vídeo? Quer ver comigo? Normal Ela passou a ser boazinha comigo Bem, pelo menos a maioria das vezes Brincadeira saudável O tempo foi passando O tempo foi passando E no fim eu não consegui mandar a Sherry volta para o inferno Eu meio que comecei a gostar da companhia dela E esses somos nós hoje em dia Essa já é a sétima vez que a Sherry coloca fogo em mim Me desculpa, foi sem querer Eu fiquei brava Eu vou sair de casa e te deixar sozinho Eu também quero sair com você Me leva junto É impossível encher essa carinha fofinha Tudo bem Eu vou te perdoar só dessa vez Mas já foi sétima Só essa semana Talvez eu esteja gostando da Sherry Mas talvez ela só me veja como um amigo Tenho que esquecer isso Não posso me apaixonar por ela Você parece meio triste Não, é nada não Já sei como te deixar feliz Eu vi na TV Que tem algo que sempre deixa os humanos felizes Hein? Eu fiz algo de errado Achei que isso deixasse os humanos felizes Esse temor ainda me mata Ai, que legal Tem que sair adoravelmente malvada parte 2 Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui A gente se vê no próximo vídeo, ok? E até o próximo Agora eu vou nessa Fui, não Fui, fui Tchau